E conforme anunciado, gente, nós vamos conversar agora com o candidato do PSDB ao governo do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, que já está aqui na nossa bancada, nos nossos estúdios, a quem a gente agradece por ter aceito o nosso convite. E, gente, olha só, para quem não sabe, Eduardo Riedel é filho de uma família que está há 150 anos em Mato Grosso do Sul e tem uma história de protagonismo e representatividade no agronegócio e na gestão pública. É graduado em Ciências Biológicas pela UFRJ, mestre em Isotecnia pela Unesp, especialista na área de gestão empresarial e gestão estratégica também. É casado com a Mônica e pai da Marcela e também do Rafael. Tornou-se proprietário da família, tem uma propriedade da família em Maracajú, uma referência nacional em governança, sustentabilidade e diversificação. Foi presidente do Sindicato Rural de Maracajú, da FamaSul, diretor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e se tornou uma das 100 personalidades mais influentes do agronegócio brasileiro. Em 2015, Riedel foi convidado a assumir a Secretaria de Governo na gestão de Reinaldo Azambuja e conduziu reformas importantes, tornando o Mato Grosso do Sul uma referência nacional em vários aspectos, com transparência, eficiência, investimentos e, nos últimos anos, no enfrentamento da pandemia e retomada da economia. Enquanto o secretário de Estado, teve um papel fundamental na modernização da máquina pública, na condução do desenvolvimento econômico, social e humano de Mato Grosso do Sul. Após tantas experiências, foi chamado para um novo desafio, ser candidato do governo de Mato Grosso do Sul pelo PSDB. Esse é o nosso entrevistado do dia, Eduardo Riedel. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina. É um prazer estar aqui com vocês, falando com todos que nos ouvem, nos assistem, no grupo RSN Notícias. É um prazer estar aqui com você. Eduardo, o que levou o senhor a aceitar o convite para sair candidato ao governo de Mato Grosso do Sul pelo PSDB? Ana, eu nunca deixei de aceitar grandes desafios na minha vida. Foi assim quando eu fui para a Federação de Agricultura, para a própria confederação em Brasília. Se nós lembrarmos, foram... Foi assim quando eu assumi os negócios da família. Eram desafios, na época, muito grandes para mim, pessoalmente, para a minha família, para a Mônica, com quem eu casei. E quando eu entrei no governo, foi também um desafio, uma decisão importante. Eu nunca havia participado da gestão pública, sou empresário, já estava consolidado com as minhas coisas, participando da Confederação Nacional da Agricultura e fui chamado a contribuir com o Mato Grosso do Sul. E a época já foi um grande desafio. E foram sete anos de dedicação muito intensa a construir um modelo de gestão e de trabalho que levasse o Mato Grosso do Sul a ter os resultados que tem hoje como consequência. E no final do ano passado, no começo do ano, um grupo da sociedade civil organizada, de lideranças políticas, me convidaram a participar desse processo como pré-candidato a governador e agora como candidato a governador nesse pleito de 22. Uma decisão importante de vida. Conversei com a família novamente, a gente discutiu muito o assunto e topei encarar esse desafio. Mas o mais importante, com muita tranquilidade, lembrando sempre que é representando um modelo de trabalho. Eu acho que isso é o fundamental. Nessa aliança com a deputada Tereza Cristina, que vai para o Senado, a gente tem um alinhamento de propósito muito grande e nós vamos defender esse modelo para o Mato Grosso do Sul. Seus adversários alegam que o senhor seria um continuismo do projeto que está aí. Como o senhor recebe essas críticas? De maneira muito natural. Eu acho que quem fala isso tem que se propor a debater o Mato Grosso do Sul. É continuismo do quê? Vamos qualificar um pouco a fala fácil, que eu chamo. A crítica fácil. O Reinaldo é o Reinaldo, o Rídeo é o Rídeo. Cada um tem o seu modelo de trabalho, o seu jeito de fazer as coisas, o seu entendimento em relação a como conduzir a gestão pública. Agora, muitas das políticas públicas iniciadas, e eu participei delas, muitas delas, sim, nós vamos continuar. Se é continuismo continuar com o mais social, pagar a conta de energia das 150 mil famílias que nós pagamos, manter o municipalismo, então é continuismo. Eu pergunto para os adversários, eles não vão continuar essas políticas públicas? Vão deixar de fazer? Então, eles é que têm que saber se não é continuismo de política pública ou não. Eles não vão continuar com o Mato Grosso do Sul, que é o primeiro lugar em investimento no Brasil, e o Estado que mais cresceu nos últimos dois anos. Então, política pública bem-sucedida é continuidade, sim. jeito de gestão, maneira de fazer, cada um tem o seu. Pois é, falando em Três Lagoas especificamente, Rídeo, Três Lagoas recebeu aí do governo do Estado, na gestão do Reinaldo Zambuja, 720 milhões de reais em investimentos em obras. Os demais municípios também foram beneficiados, e caso o senhor seja eleito governador de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas pode continuar esperando esses investimentos por parte do governo do Estado? Esse é o continuismo, viu, Ana? Então, assim, eu digo aos adversários que eu acho bom eles darem continuidade também. Os 79 municípios foram contemplados, receberam um volume muito grande de investimentos, e não há dúvida que se eu for eleito, eu vou dar sequência, sim, a um modelo que privilegia o investimento no município. E por uma razão muito simples, é no município que as pessoas moram, e é lá que se você fizer o investimento, você destrava o crescimento do município em várias frentes, e como consequência, quem cresce é o Estado. Então, olha o que aconteceu com o Mato Grosso do Sul, e fala assim, ah, vocês estão investindo nos municípios. É claro que estamos e vamos continuar. Bom, eu pelo menos vou, se eleito for, né? Porque a gente tem a clareza de que o investimento em Três Lagoas, no saneamento, na pavimentação, na habitação, no hospital que está ali feito, na saúde, nas escolas que foram reformadas, eles levam o município ao desenvolvimento. E quando você tem desenvolvimento, a consequência desse crescimento é do próprio Estado, o que não é o Estado, senão os 79 municípios. Então, é falta de pensar estrategicamente o Estado e crítica fácil, né? Eu acredito que a gente construiu a condição de atrair o capital privado para o Estado, e em paralelo ao investimento público, ele vai estruturando nossas cidades e nossos municípios. Esse é o eixo de desenvolvimento que a gente quer ver. Pois é, muitas pessoas até se surpreenderam bastante com o governo do Reinaldo Zambuja, que ele sempre colocava isso mesmo, né? Nós vamos ajudar os municípios, e realmente ajudou. A gente viu que, porque geralmente os governos, governadores, não investem tanto nos municípios, né? E o governo do Reinaldo, e foi um governo municipalista, levou o asfalto, que é o grande anseio da população. O que as pessoas mais querem é que quando você faz uma pesquisa e pergunta para as pessoas o que você quer. Asfalto na minha porta, para quem não tem asfalto na minha rua. Então, esse é o seu modelo de gestão, caso o senhor seja eleito. Tem a possibilidade dos municípios continuarem recebendo mais pavimentação asfáltica? Vão continuar recebendo, Ana. Tem duas coisas muito importantes da gente observar. A pavimentação asfáltica, ela deve vir acompanhada de drenagem. A gente não faz mais asfalto sem drenagem. Seria uma irresponsabilidade. Muitos fizeram, nós não fazemos, porque é uma irresponsabilidade. É uma obra eleitoreira. É uma obra que ela dura quatro, cinco anos, porque vai ter problema. E a outra é esgotamento sanitário, saneamento básico. Se nós não levarmos saneamento em massa primeiro e ir fazendo a pavimentação, você também não adianta ter asfalto e não ter saneamento para a pessoa que está naquela casa. Então, a gente fez primeiro o trabalho de universalização de saneamento, que está em andamento. Isso era uma parceria público-privada também. Uma parceria público-privada, que está levando 1,6 bi de investimento nos próximos cinco anos e conclui saneamento. E, em paralelo a isso, nós vamos continuar investindo na pavimentação dos bairros dos municípios. Existe a possibilidade de todas as cidades serem contempladas com 100% de asfalto? Existe, existe. Nós estamos trabalhando nesse plano. Eu falei, você é louco, Eduardo, não vai dar. Eu falei, dá. Já quantificaram? Alguém já parou para medir? É verdade, né? Quanto que é? Alguém sabe esse número? Eu não vou falar, porque eu vou falar só no debate depois, lá na frente. É possível. Mas alguém levantou esse número? É possível. Já fizemos muito. Três Lagoas vai ser contemplado em todos os seus bairros com uma ação em massa de pavimentação, porque a drenagem está andando. Ontem eu vi o prefeito Ângelo Guerreiro trabalhando, está fazendo um baita trabalho. E não é comum prefeitos investirem em macro-drenagem, porque é uma obra que some. Agora, é essencial você fazer macro-drenagem, depois micro-drenagem, para entrar com o pavimento. O prefeito está fazendo, porque eu fui lá ver. Primeiro eu transmiti um grande abraço ao Ângelo Guerreiro, e falava com você aqui em off, e falo para o público ouvir com muita tranquilidade, que o Guerreiro é um desses prefeitos que pensa estruturalmente a cidade. Quando ele vai buscar as parcerias, eu era secretário de obras, quantas e quantas vezes estive com o Guerreiro, discutindo e planejando Três Lagoas. E ele falava, olha, a gente precisa resolver o problema da macro-drenagem, senão não dá para fazer asfalto. E está aí, você vê o tubo de 1,20, fazendo uma grande obra de infraestrutura, que depois em terra ninguém vê, as pessoas esquecem, mas a base para a estrutura do futuro está feita. E esse futuro, ele vai vir com pavimentação de asfaltos e vida nova, como ele falou, lá no Vila Alegre, toda essa região. Violetas também. Violetas também, toda essa região que está sem pavimentação, que nós vamos poder ajudar Três Lagoas a pavimentar, porque a base foi feita. Então, parabéns ao prefeito Guerreiro por essa visão. Isso é muito bom, gente. Três Lagoas precisa e merece desses investimentos, dessa infraestrutura. Mas, Rida, eu falando um pouquinho sobre logística, porque Três Lagoas, né? Mato Grosso do Sul, de um modo geral, tem recebido grandes investimentos da iniciativa privada. Nós temos agora uma fábrica de celulose se instalando em Ribas, do Rio Pardo. Três Lagoas já tem três unidades de celulose. Uma nova unidade será construída em Inocência. Então, é importante também investir em logística para continuar atraindo esses investimentos da iniciativa privada. Qual é o seu projeto, o seu plano de governo para continuar investindo em logística, para que Mato Grosso do Sul possa continuar recebendo esses investimentos da iniciativa privada, que vem, claro, mas também pensando em logística, né? Claro, claro. Ana, são algumas ações concretas, né? Primeiro, uma ação política muito forte em cima do governo federal, para a estruturação dos dois eixos federais que existem entre Três Lagoas e Bataguaçu, que é a 262 e a 267. Nós precisamos, urgente, fazer investimento de duplicação, de melhoria nessas duas rodovias federais. No que diz respeito à ligação entre as duas rodovias federais, elas são muito importantes para o escoamento da produção. A 320 aqui a gente já começa em Três Lagoas subindo para o norte, saindo da 262. Nós temos a discussão da ferrovia, que é o modal ferroviário da Malha Oeste. A partir do momento que a Malha Paulista foi licitada, deu certo, começou o trabalho mais acelerado de uso dela, nós estamos discutindo com o governo federal a concessão da Malha Oeste, porque isso faz muita diferença também para todo esse eixo de transporte, tanto de vinda de produtos quanto de saída da produção. O governo federal, naquele novo marco de ferrovias, permite que o capital privado possa investir em trechos ferroviários. Isso deve acontecer com esses novos empreendimentos de ribas e de inocência. E a pavimentação de rodovias não pavimentadas, que a gente está num ritmo bastante bom, vamos dizer assim, para poder dar sequência ao uso dessa estrutura territorial em relação à atividade mais intensiva, como é o caso de floresta. Então a gente enxerga claramente essa necessidade dos investimentos que tem acontecido. E pressionar o governo federal naquilo que é a atribuição deles, para que a gente tenha a solução de alguns casos emblemáticos aí. Como a 262, né? Como a 262, é fundamental. Não dá mais. É uma questão assim, o Brasil vai evoluindo, satura uma estrutura como a 262, não dá mais para empurrar. Nós temos que urgentemente resolver essa questão. Está marcada agora para setembro ou outubro a nova concessão do 63, que envolve a 262 até Campo Grande. Se isso acontecer, já é um grande passo, é o que a gente tem buscado junto ao governo federal. E para continuar atraindo esses investimentos, tem projeto para isso? No seu plano de governo prevê continuar concedendo incentivos fiscais? Qual a importância do incentivo, na sua opinião, para atrair indústrias, né? A gente sabe que a indústria é importante para a geração de emprego, para a economia. Claramente, viu, Ana? Esse é um dos pontos centrais do nosso eixo de desenvolvimento. Não só um projeto arrojado de incentivo fiscal, participei diretamente da construção da lei, do novo marco do incentivo fiscal que o Mato Grosso do Sul adotou, copiado pelo DF, pelo Goiás, para que a gente pudesse ter uma postura de atração desse capital. Agora, além do incentivo fiscal, tem outra coisa muito importante. Eu participei diretamente da atração dessas empresas para cá. Quando você senta com o empresário e, na verdade, com o seu conselho de administração, com a equipe ou com o seu diretor, eles colocam na mesa sempre uma série de outras questões que aí o Estado tem que ter a capacidade direta de investimento. A Suzano, por exemplo, nós estamos fazendo uma rodovia de 100 km a 338, que liga Camapuã-Ribas. Nós estamos ligando mais 120 km a 245 de Bandeirantes até a 338, porque dá a eles a perspectiva e a segurança de que eles terão, dentro de um eixo de produção, de um raio de produção, competitividade para trazer a matéria-prima. E só um Estado com capacidade de investimento tem essa condição. Da hora que ele puser na mesa, você fala, pode ficar tranquilo, que isso aqui a gente cumpre. Ah, mas a gente precisa do anel viário, do eixo de chegada com três pontes para a Exatrem. Ok. Nosso compromisso, coisa de 230 milhões de investimentos. Aí nós vamos fazer, está fazendo, está acontecendo. Então, só um Estado com capacidade de investimento pode olhar no olho do empresário, do investidor, que vai pôr 15 bilhões e gerar centenas de emprego, que é o que nos interessa. Exatamente. É o que nos interessa e ter essa condição de falar, olha, fica tranquilo que nós vamos proporcionar isso, porque essa é a função do Estado. Então, a gente tem uma tratativa com o setor produtivo muito tranquila, muito transparente e com capacidade para garantir que aquele investimento vai ser bem sucedido. Isso também pode acontecer nessa região de inocência. Ontem, inclusive, eu até conversava com... Desculpa, pode não. Vai acontecer nessa região de inocência. Pois é, ontem eu até conversava com a Adélia, que é a fiscal do Imaçu, que está responsável por esse projeto da instalação da indústria de celulose no município de inocência. Inclusive, o Imaçu já esteve no local, vistoriando a área. Vai acontecer todo aquele processo de audiência pública. Então, é uma realidade essa fábrica de celulose do município de inocência. A gente sabe da importância desse empreendimento para a região da Costa Leste. E a Adélia até falava, aí vem todo aquele processo que a gente precisa sentar com o governo do Estado, o governo precisa investir porque os empresários exigem isso. Caso o senhor for eleito, essa região de inocência, essa região da Costa Leste, também vai ser beneficiada? Não tenha dúvida disso. Eu já tenho os planos com perspectivas do investimento em função desse novo investimento ali da Arauco em inocência. E veja, a gente está falando de infraestrutura. Vamos caminhar para o outro lado. Você lembrou do Imaçu e da licença ambiental. Olha o aprendizado que foi fazer o licenciamento em tempo recorde da Suzano, ali em Ribas, para esse novo empreendimento. Então, essa curva de aprendizado já passou. Com toda a responsabilidade, resguardando as boas práticas para a preservação do nosso meio ambiente, aquela indústria vai ser licenciada em tempo recorde também. Aí eu lembro lá de 2015, quando eu desenhei a junção da Secretaria de Meio Ambiente com a Secretaria de Desenvolvimento. E todo mundo falava assim, você está louco, não pode, não deve. Ora, a Alemanha é assim, a Inglaterra é assim, está fazendo gestão territorial. Por que que meio ambiente tem que ser antagônico ao desenvolvimento? E se a gente mesmo fala em crescimento sustentável, em desenvolvimento sustentável? Então, vamos juntar essas estruturas. E o Jaime, o secretário Jaime, conduz com muita competência, tanto os órgãos reguladores ambientais, quanto a política de desenvolvimento do Estado. E eles se falam e conversam de maneira muito entrosada. Desenvolvimento respeitando o meio ambiente, preservação ambiental sem prejudicar o desenvolvimento. É assim que nós temos que conduzir as coisas. Isso foi feito em 2015. Tem que desburocratizar. Olha como amadureceu, desburocratizou, acelerou. O resultado está aí. Emprego, 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 investimento dentro do nosso Estado. E é o que precisa, né? Mas falando ainda no turismo nessa região da Costa Leste, Três Lagoas, essa Costa Leste tem um potencial turístico fantástico, mas ainda pouco explorado. Qual é o seu plano de governo para o turismo? Olha, o turismo é um dos eixos mais prioritários de desenvolvimento. Anteontem eu estive lá na Fê Comércio recebendo o Vai Turismo. Inclusive, com uma série de sugestões para a política mais arrojada de investimento em turismo. Não é só para o turismo, mas passa também para o Estado inteiro. O que a gente colocou no plano com muita veemência é a qualificação de pessoas. A gente precisa criar um modelo muito arrojado de qualificação para encontrar essas oportunidades que estão aí com as pessoas que querem prosperar. O turismo passa por isso também. Passa por investimento privado, passa por investimento público, passa por qualificação, passa por promoção. A nossa Fundação de Turismo tem feito um bom trabalho e a gente tende a direcionar e abrir uma representação específica de marketing e promoção dos nossos destinos turísticos, a evolução da conectividade de voos, de estradas. E aí vamos falar aqui do turismo da Costa Leste. Nós passamos uma pandemia, Ana, em que houve uma transformação muito grande da sociedade. E uma das coisas que nós herdamos desse processo todo foi um turismo muito menos consumista e mais próximo da natureza, mais perto da convivência familiar. As pessoas estão indo viajar juntas, famílias, em destinos que elas se sintam mais ao ar livre, mais em contato com a natureza. E aqui, nessa região, tem tudo para oferecer isso. Por isso que cresceu a pesca esportiva da maneira como cresceu. Você põe numa embarcação quatro, cinco membros de uma família, vão juntos ou com os amigos e olha o potencial que nós temos aqui. Então o trade turístico daqui tem discutido comigo alguns investimentos, como eles querem fazer lá no Balneário Municipal, lá onde tem um espaço para fazer um investimento para o turismo. É possível trabalharmos isso junto com a prefeitura para a gente potencializar esse destino. E aí você entra todo o investimento e organização do capital privado aqui, do trade turístico que a gente chama da região. São as posadas, são restaurantes, são serviços que vão vindo na esteira desse movimento, como tem acontecido em outras regiões do Estado. Agora, é um dos grandes eixos de desenvolvimento é o turismo. Ela deixa recurso, deixa um ticket médio alto para o município, de maneira absolutamente sustentável, porque você tem um fluxo de pessoas deixando recurso e conhecendo todo o potencial que o Mato Grosso do Sul tem. A conclusão do Bioparque Pantanal, que eu me dediquei muito naquele ano que eu fiquei na Secretaria de Infraestrutura, e ela traz também uma perspectiva muito positiva para o turismo. Em Campo Grande as pessoas estão falando, agora as pessoas chegam aqui, fica mais um dia aqui para ir no Bioparque. É um dia de hotel, um dia de restaurante, um dia de shopping, um dia seja do que for, que eles vão fazer lá de feira central. E aqui não é diferente. Então a gente vê com muito bons olhos o investimento no turismo. A gente sabe, turismo é importante, indústria é importante, mas o agronegócio também é de extrema importância. E se o senhor é do setor, qual é o seu plano, o seu projeto para esta área também importante para a economia? O agronegócio precisa de duas grandes ações. A gente tem hoje 3,7 milhões de hectares de agricultura, grãos, só 1,2 milhão de hectares de florestas plantadas. Nós vamos aumentar em mais 1 milhão de hectares de floresta plantada e mais 1,5 milhão de hectares de grãos nos próximos 4 anos, 5 anos. É impressionante o crescimento que nós estamos tendo nessa área. E precisa de infraestrutura, como a gente falou aqui, pavimentação e melhoria de acesso das nossas estradas. Vou dar um exemplo para você. Essa 245 que vai ligar a 338, sai de Bandeirantes, corta toda uma região no sentido oeste-leste. É uma região que já tem 50 mil hectares de agricultura. E não cresce mais aceleradamente, porque não tem infra. Estamos fazendo a estrada agora. Mas olha como chegou primeiro, desbravou, andou, e aí a gente está tendo condição de fazer agora a pavimentação daquela rodovia. E aí muda completamente a capacidade de investimento dos produtores ali e do crescimento dessa área. A 289, lá entre Mambá e Juti, é a mesma situação. É um vazio territorial que nós temos no mapa e que com a entrada da agricultura se faz urgente o investimento em pavimentação. Então a gente tem que acelerar investimento em infraestrutura, que é o que dá competitividade. E a indústria de transformação, que é o que a gente tem feito também. Aqui no caso de papel e celulose, da madeira, a indústria vem e estimula o plantio. No caso de grãos, o plantio aumenta e a gente chama a indústria de transformação. Então veio o Coamo, já está instalado e operando as usinas de etanol de milho, tanto a Serradinho quanto lá em Dourados, que começou a operar agora. Estão vindo os esmagadores de soja, como a LAR, que faz biodiesel e farelo. Então a gente está num processo de franca industrialização dos produtos primários que ajudam muito o desenvolvimento do Estado. Isso vale para a proteína animal também, suíno e frango. Então quando a gente estimula a agricultura e traz para cá a verticalização da cadeia produtiva, muitos empregos são gerados nesse processo. E de um outro assunto agora, combustível. Sempre foi a grande reclamação, mas o combustível é caro. Por que Mato Grosso do Sul é tão caro? O Estado de São Paulo é mais barato. O governo do Estado foi, reduziu a líquida da pauta fiscal. Caso o senhor seja eleito, o senhor pretende manter essa líquida reduzida para que o combustível seja praticamente igual a de outros estados, como o do Estado de São Paulo? Hoje nós estamos vivendo uma situação atípica porque teve essa discussão e aí nivelou a líquida do Brasil inteiro. E eu acho ótima a discussão porque chama atenção para uma questão que as pessoas não falam, que é a reforma tributária. Olha como você influencia em toda uma cadeia produtiva quando você tem uma medida única em relação à alíquota. O que nós temos que fazer é avançar nessa agenda da reforma tributária urgente em Brasília. Eu acho que o próximo presidente da República vai ter que enfrentar esse assunto, esse tema como absolutamente prioritário. Eu estou muito esperançoso que isso aconteça. E a gente está naquela panela de pressão, o Brasil não aguenta mais essa situação de cada Estado ter que legislar a sua própria lei fiscal e tributária. Isso é muito danoso para o país. A questão do combustível é algo específico e pontual dentro desse conjunto do regramento tributário brasileiro. E não é só para o consumidor a consequência dessa situação. É para o próprio Estado. Você já imaginou o custo que o Estado tem para manter toda uma estrutura de fiscalização entre os Estados? Aqui em Três Lagoas, a divisa com o Estado de São Paulo. Aí tem barreira fiscal, tem servidor trabalhando, tem posto fiscal. Ora, olha o custo disso para o Estado. Isso acontece para São Paulo, isso acontece para Minas, acontece para Goiás, para Mato Grosso. Então, o Brasil perde muito em eficiência por não ter avançado na reforma tributária. A questão do combustível é uma isolada e pontual nessa história toda, que agora é nessa medida nacional. E o governador aceitou aqui fazer essa diminuição. E no primeiro momento, olha a distorção. 17, 17, gasolina e etanol. Aí todo mundo vai para a gasolina. O que acontece com as indústrias produtoras de etanol? Então, sofreram e gritaram. Aí tiveram que receber um subsídio do governo federal para poder compensar. Agora, baixa etanol. Então, veja que está mal equacionada essa questão tributária brasileira no seu conjunto. Nós temos que ter responsabilidade fiscal com o Estado. Esse é o outro lado da história. O Mato Grosso do Sul, 83% da sua receita é ICMS. Não de combustível, de todos os produtos. Então, nós temos que encontrar essa equação, esse equilíbrio, de maneira que a gente tenha a menor carga possível, mas respeitando a capacidade do Estado em executar aquilo que ele tem como prioridade de política pública. Bom, a gente já falou bastante de investimentos, de indústrias, de economia, mas a gente sabe também, né, Hildo, que infelizmente tem muitas famílias ainda vivendo situação difícil, né? Famílias aí enfrentando dificuldades para se alimentar. E qual é o seu plano de governo para o social? O senhor tem um olhar voltado para essa área também ou não? Muito grande, Ana. E a gente, na pandemia, a gente sofreu um dos momentos mais difíceis da nossa história. E ali eu tive a oportunidade também de desenvolver dois programas, que são os maiores programas de transferência de renda da história do Estado. No final do ano passado, nós implementamos o Mais Social. Eu era presidente do Proceguir e a gente monitorava todos os indicadores de saúde e economia. E a gente estava vendo a situação de perda de renda de muitas famílias. Então, o Mais Social, ele chegou a um valor de 300 reais no cartão. Tiramos a cesta básica, essa logística difícil. E a família que decide o que comprar, o recurso fica no município. Então, todo recurso do Mais Social que vem para as famílias de Três Lagos ficam aqui, em Três Lagos, estimulando o comércio local. Então, foi um programa de muito sucesso. E eu já coloquei no plano de governo, se você for lá olhar, o valor de 450 reais para o Mais Social a partir do ano que vem. Por conta muito da inflação que nós estamos tendo no país. Aumenta do preço dos comodos, alimentos, principalmente. Estamos em um ambiente de guerra lá na Ucrânia, na Rússia. Afetou a economia do mundo inteiro. Então, aumentar o valor do programa. E a prorrogação do pagamento da conta de energia para as 152 mil famílias que recebem esse benefício do governo. Famílias inscritas no Cade Único, que têm uma conta, mais consumo de até 220 quilowatts. O governo é quem paga essa conta. E ajuda muito no orçamento dessas famílias. Esse programa vence em fevereiro de 23. Eu já coloquei a prorrogação desse programa, porque ele foi muito bem sucedido e tem ajudado muito as famílias a saírem dessa condição mais difícil. Pois é. Tem que olhar para o social também, né? Com certeza, não tem jeito. Esse equilíbrio é muito importante, Sabrina. Não é, ah, não, vamos olhar só o investimento. Não, não, vamos olhar só o social e deixar investimento. Não. Cria o equilíbrio. Tem um mais... Educação não é mais importante que saúde, é o que é mais importante que segurança pública. A ação pública, ela tem que preconizar um equilíbrio muito grande das políticas públicas direcionadas para a sociedade. Pois é, já que o senhor falou em educação e pré-educação, qual é o seu plano para valorizar os professores e para continuar com o ensino de qualidade? É, esse é um processo contínuo, né? O professor no Mato Grosso do Sul tem o maior salário do Brasil, mas uma diferença para os professores convocados. E nós queremos convergir essa conquista da categoria para todos, né? Para que os convocados também tenham essa remuneração, que é a melhor do Brasil. E isso é muito bom, dá orgulho para a gente, porque isso reflete lá no aprendizado, lá na qualidade de ensino para o aluno, que é o nosso objetivo. As escolas foram praticamente todas reformadas, né? São equipamentos completamente novos. Quando eu falo reformada, não é uma pinturinha, não. É elétrica, hidráulica, ampliação de sala de aula, toda uma estrutura nova, colocada para o bem-estar dos profissionais de educação e dos alunos, né? E agora a gente tem que dar um passo além, que é a inserção de tecnologia dentro das escolas, né? O projeto de fibra ótica, ele vem muito para acessar todas as escolas do Mato Grosso do Sul para inclusão digital. É tão importante hoje quanto alfabetizar, é fazer dentro da sala de aula a inclusão digital dos nossos alunos, que são uma geração completamente diferente. A sociedade se transforma a cada cinco anos, né? Então, se a gente não estiver atento, a escola vai descolando, né? Então, ela vai se separando da percepção do aluno em relação ao que ele está fazendo ali. Não é mais só um aprendizado formal da alfabetização, da matemática, da química, da história. É também o desenvolvimento de competências socioemocionais, do aprendizado do convívio, de novas visões que estão colocadas na sociedade. Então, esse é o ambiente da escola que a gente tem que promover e com uma inclusão tecnológica muito forte, que a rede de fibra ótica vai proporcionar e é um caminho que a gente tem que trilhar. Bom, para a gente finalizar, politicamente, o senhor já definiu seu vice, né? Já declarou apoio à ministra, ex-ministra, Tereza Cristina, para o Senado e para a presidência da República, é o Bolsonaro. É isso. Essa candidatura nossa, ela tem aliança de alguns partidos. A majoritária, estou eu e a ministra Tereza para candidato ao Senado. Nosso vice-deputado Barbosinho, uma pessoa com uma história de vida, de dedicação, um homem supercorreto ao longo de toda a sua vida, de trabalho e muito competente, né? Trabalhei com ele, foi secretário de Segurança Pública, então, um gestor muito competente. Três Lagoas aqui com a presença do nosso vice-prefeito, Paulo Salomão, na chapa da majoritária, ocupando uma suplência da futura senadora, Tereza Cristina, dentro dessa chapa, e um alinhamento dessa aliança com o presidente Bolsonaro, com a reeleição do presidente Bolsonaro em Brasília. Então, a gente vai para uma eleição tranquila, nós vamos a uma eleição onde queremos debater o Mato Grosso do Sul, o projeto do Mato Grosso do Sul. Nesse momento, são oito candidatos e cada um coloca as suas questões, suas discussões, mas nós temos um entendimento aqui por esse projeto do Mato Grosso do Sul, desses partidos que compõem a aliança, dentro dessa majoritária. O presidente Bolsonaro, Eduardo Ríder, governador, Tereza Cristina, senadora, Barbosinha, vice-governador, Portela e Paulo Salomão, suplentes da ministra Tereza Cristina. Essa é a linha que nós vamos adotar discutindo o projeto para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Está certo, Ríder. A gente quer agradecer pela tua presença, por esse bate-papo. É importante a gente conhecer quem são os candidatos, quem vai estar disputando o governo de Mato Grosso do Sul e hoje a gente pôde conhecer um pouquinho mais quem é Eduardo Ríder, quem é o candidato do PSDB que concorre ao governo de Mato Grosso do Sul. A gente deseja boa sorte para o senhor, assim como para os demais candidatos e o espaço aqui no Grupo RCN de Comunicação está sempre aberto para o senhor. Eu que agradeço, Ana. Agradeço o Grupo RCN de Comunicação, sempre a oportunidade de vir conversar, discutir os assuntos aqui com vocês, com o telespectador, com o ouvinte, para que a gente possa entregar informação e conversar um pouquinho com a população. Muito obrigado pela oportunidade.